Pois bem, eu estou aqui ao lado do senhor Raimundo Nonato Brito, morador do povoado Centrinho, município de Lima Campos. Senhor Raimundo, o que foi que aconteceu com o senhor? Pai, nós andamos em procura de um rapaz que desapareceu. Seu filho está desaparecido? Tá. Quantos dias? 19 dias. Há 19 dias que o senhor não vê o seu filho. Qual foi a última vez que ele foi visto? A última foi lá na Minas Gerais, que esse caso aconteceu na Minas Gerais. Mas está com 19 dias que nós tivemos a primeira notícia que ele estava desaparecido. Mas ele desapareceu em Minas Gerais ou aqui no Maranhão? Minas Gerais. Qual a cidade? Santa Juliana. Ele foi fazer o que lá? Ele foi trabalhar em lavoura. Foi trabalhar e nunca mais voltou? Nunca mais voltou. Ele foi mais quem? Não, na realidade ele foi só. Só que tinha uns colegas dele lá. Algum colega dele, alguém que convivia com ele lá, soube dizer alguma informação? É, na verdade eles disseram que ele tinha desaparecido só. Com oito dias. Isso já havia acontecido com ele alguma outra vez? Não. E esses colegas que já estavam com ele, são de onde? São do Centrinho, município de Lima Campos também. Nenhum lugar que nós moramos. O senhor sabe quais as roupas ele estava vestido no momento em que ele sumiu? Não, não sei. E agora, como é que a gente vai fazer para encontrar esse rapaz? Nós estamos em boas procuras, né? Vamos ver se nós encontramos eles. Na verdade ele sumiu lá, né? No Santa Juliana, ele estava no barraco, né? E aí ele... Os apessoais foram lá, os amigos deles que foram lá no barraco, encontraram só a roupa dele. Só as malas, borocas, essas coisas, mochilas, né? Ele não pode ter viajado para outro lugar. As corras dele ainda estavam lá, né? Não acredito que não, porque ele... Só se ele tiver... Como é que ele vai fugir? Só com a roupa do corpo. Qual a idade dele? 29 anos. O nome dele completo? Reginaldo Nascimento Brito. E olha só, seu filho está desaparecido e como é que fica agora o coração da família, né? Ah, rapaz, isso aí é uma coisa que a gente nem gosta nem de falar, né? A gente nem dormiu direito. Ele tem filho? Não, não tem não. E o senhor tem quantos filhos? Dois com ele. O senhor tem alguma suspeita do que realmente pode ter acontecido com ele? Na realidade, a gente tem suspeita porque as histórias estão mal contadas. Ele já esteve envolvido em alguma briga? Já teve alguma rixa, alguma coisa assim? Que eu saiba, lá não sei. Quais são as histórias mal contadas? A história mal contada é que primeiro começou... A primeira história que saiu foi que ele... Lá do negócio de um roubo de um celular no barraco. Alguém poderia ter roubado ele? Alguém? Não. Aí ele disse que tinha enviado, tinha dito para os amigos que o rapaz lá tinha um celular. A história começou assim. Então aí ele... Quando ele... Ele fugiu do barraco, disse que a primeira vez foi por causa desse celular. Depois, disse que ele tinha bebido e tinha endoidado e tinha saído como mendigo no mundo. Como que a pessoa endoidazinha de uma vez? Depois, disse que o filho da mulher que ele mora, disse que tinha visto ele no Araxá, né? Araxá. Araxá. Aí, depois, disse que ele estava numa clínica. Ou seja, já tem várias histórias. Quando nós viemos aqui falar com o doutor aqui, doutor Lucas, nós voltamos de tarde. A sogra dele chegou dizendo que tinha certeza que ele estava numa clínica, que ele tinha bebido. Duas semanas estava debilitado e estava lá nessa clínica. A sogra dele? A sogra dele. Aí, quando foi domingo, foi ontem, meu cunhado foi para a igreja evangélica, dali do povoado Centrinho, e procurou a tia dele, a tia do rapaz que tinha trabalhado com ele lá, se a história, qual era a história? Ele disse, não, que eu não sei de nada. O rapaz sumiu simplesmente. Desapareceu. Desapareceu. Quer dizer que fica várias histórias, só para uma cabeça só. Senhor Raimundo Donato, olhando para a nossa câmera nesse momento, se o senhor puder fazer um apelo de coração para as pessoas que possam ter visto o seu filho, o que o senhor diria a essas pessoas? Paz, eu diria que eles achassem meu filho, para mim era o maior prazer da minha vida. Tem conseguido dormir direito? Só dorme o primeiro sono. Uma hora da manhã, acorda três horas e não dorme mais não. E a sua esposa, como é que está? Essa é que está arrasada. Você teme que o pior possa ter acontecido com o seu filho? Rapaz, eu acho 90%. O senhor acha 90% que o seu filho pode não estar mais vivo? Não vou afirmar o 10% porque a gente é demais, né? Mas 90% eu acredito que sim.